Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar como você faz uma ligação para o Zoom, porque tem locais que a internet é ruim, aí o sinal de telefone é melhor. Então você vai estar conectado o seu vídeo pela internet, pode estar travando a sua imagem, mas o seu áudio vai estar perfeito. Então nesse vídeo eu vou mostrar como fazer isso, você vai mesclar os dois. A internet com o áudio da ligação. Caso a ligação caia, você ainda vai continuar com o áudio da internet. E se sua internet cair, você vai continuar conectado pela ligação. Ele muda automaticamente como você vai ver no vídeo. A primeira coisa que você precisa fazer é apertar onde a seta está apontando aí, onde aparece o nome Zoom. E vai aparecer esse D de participante aqui embaixo. Agora você vai pegar, você vai ligar para o Zoom, você sai do aplicativo sem fechar, aí você faz a ligação para esse número. Agora você vai colocar o ID da reunião. Logo depois você vai colocar aquele número lá, que você anotou, que apareceu o ID de participante. Agora coloca o ID de participante. Você está na reunião agora. Você é o primeiro participante. Por favor aguarde. Pronto, bem fácil. Agora você está conectado no Zoom, por ligação e pelo aplicativo. Está aqui o aplicativo. O ID de participante é esse que está aqui embaixo. Ele muda em cada reunião. Veja aqui embaixo. Tem o fonezinho, o desenho de um gancho. Desativei e ativei. Agora veja só no computador como é que aparece aqui o ícone. Aparece um só, mas aparece no lugar de um microfone, aparece o fone de telefone. Então essa aqui é uma dica bem prática, bem útil, para quem precisa se conectar no Zoom, mas não tem uma boa internet. Então agora você pode fazer por ligação. E hoje em dia tem tantos planos de ligações, que você pode adquirir, por um preço baratinho. E era só isso. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de dar aquele like. E até o próximo vídeo. Tem uma playlist aí aparecendo no card, que é só sobre Zoom. Espero que você goste. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?